Oi gente, tudo bem? Bom, a festinha da Laurinha já passou E eu fiquei de mostrar algumas coisinhas pra vocês que eu tinha encomendado Mas eu não consegui mostrar tempo antes da festinha Então hoje eu vim aqui mostrar Tá? Então lembra que eu tinha falado pra vocês que eu tinha encomendado algumas coisas De feltro e tal, enfim Vou mostrar pra vocês rapidinho Eu tenho um pouquinho de tempo aqui de espaço pra poder gravar Bom, eu encomendei as orelhinhas da Minnie e do Mickey pra dar pros convidados Tá? Então assim ficou a orelhinha da Minnie Deixa eu botar aqui pra ver se melhora o meu cabelo super bagunçado Tá? Ficou assim então a orelhinha da Minnie Que foi pras meninas e mulheres, tá? Eu dei pras adultas e pros adultos também A orelhinha da Minnie e do Mickey Que eu dei pros meninos e pros homens adultos também ganhavam, viu? Com outra pessoa eu encomendei sacolinhos Pra estar colocando os brindes das crianças Então a dos meninos ficou assim Assim ficou a sacolinha dos meninos Quem segue a gente no Instagram Arroba a canal Mariana LF já viu todas essas coisinhas lá em foto, eu acredito E a sacolinha das meninas E a sacolinha das meninas ficou assim Essa mesma pessoa também fez os chaveirinhos de feltro Ah, antes de eu mostrar os chaveirinhos Dentro dessas sacolinhas foi um livrinho de colorir Eu já mostrei pra vocês Uma garrafinha e um potinho de algodão doce E essa necessaire aqui, ó Que foi com o doce dentro Agora não tem mais nada Que a Laura já comeu um tanto de doce Que tinha aqui dentro Eu dei separado, tá? Para as crianças separadinhas E aí a mesma pessoa que fez as sacolinhas Fez também os chaveirinhos de feltro Das meninas ficou assim Da Minnie E dos meninos do Mickey Tá? Ficou assim Eu pedi pra fazer junto com essas tiarinhas aqui Eu pedi pra fazer uma tiarinha pra eles Porque essa tiara não ia ficar legal na cabecinha dela Então ficou assim, ficou muito lindinha Quem segue a gente lá no Instagram já viu Essa tiarinha ficou uma graça no cabelinho dela Super bonitinho Tá? É com meia de seda Ficou lindo, gente Ficou uma fofura Tá? Então fiz também uma tiarinha pra Elis A menina que tinha que ter feito a tiara da Laura Não fez Então ela acabou usando a tiara que veio na fantasia E essa mesma menina também fez as blusas personalizadas Com feltro também Essa daqui é a minha Ficou assim, ó Mamãe da Laura Mamãe da Laura Acho que deu pra ver, né? Mamãe da Laura Ficou assim a minha blusa A do Marcelo tinha papai da Laura A da Elis foi um bode Da Elis foi um bode de manga comprida Escrito irmã da Laura E da Camille também Uma blusinha escrita irmã da Laura Então foram essas as coisinhas Os últimos detalhes que eu esqueci de mostrar pra vocês Esqueci não, não deu tempo de mostrar Eu acho que eu mostrei tudo agora da festa Acho que eu não deixei de mostrar nada pra vocês Eu gravei o vídeo da mesa montada Só que por algum motivo não gravou tudo Só gravou 50 segundos Devo ter gravado uns 3 minutos mostrando cada detalhe Mas só gravou 50 segundos É o único vídeo que eu tenho Tá? Do aniversário mostrando a mesa Mas eu tenho bastante foto Eu vou montar um videozinho Mostrando a decoração como ficou O pedacinho de vídeo que eu consegui salvar Mais as fotos Que dá pra vocês verem bem os detalhes Tá bom? É isso, gente Esse é o último vídeo de preparativos No caso, já mostrando o que já aconteceu Mas assim O último vídeo de preparativos de aniversário da Laurinha Eu espero muito que vocês tenham gostado desse ano De preparativos Esse tema Mickey e Minnie A gente Quem já viu a decoração Viu que eu dei bem preferência à Minnie Porque na última semana da festa Ela resolveu que não queria mais Mickey na festa Porque Mickey era de menino Só que eu já tinha colocado Mickey em tudo Então acabei fazendo Dando mais ênfase na decoração, né? Pra Minnie Mas o Mickey também apareceu Não tinha como tirar mais ele da decoração Ele também apareceu E ela ficou muito feliz Muito satisfeita com a festinha dela Ela realmente amou E eu também fiquei muito feliz Por ela ter gostado Eu espero também Que vocês tenham gostado muito desse vídeo Se você gostou Não esqueça de dar um joinha Se inscrever no canal Se não for inscrito Se ainda não Segue a gente no Instagram Arroba o canal Mariana LF Um beijo E até o próximo vídeo Tchau